Oi, pessoal, bem-vindos a Uma Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou conversar com a professora Sabrina Medeiros sobre os aspectos militares e geopolíticos da crise da Ucrânia. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, as minhas dafeias do canal, para você sempre acompanhar quando sair um vídeo novo, para você poder comentar, curtir, mandar para todo mundo. A gente já fica muito feliz, tá certo? E, bom, bem-vinda, Sabrina, finalmente consegui te chamar aqui para o canal. Tenho a sua vontade há muito tempo, tenho um carinho enorme pelo seu trabalho, por você. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional, porque profissionalismo não te falta nem um pouco. Então, obrigado, novamente, por ter aceito participar do A Dupla com Consulta. E, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você. Lucas, é um prazer estar aqui nessa iniciativa tão inovadora que colocou as relações internacionais na boca de muito mais gente do que a gente conseguia fazer. Então, meu, muito obrigado e gratidão pelo honrado convite. E eu sou a Sabrina Medeiros, eu sou professora de Relações Internacionais da Universidade de Lusófona, aqui em Lisboa. Atualmente, eu sou... Fui professora associada da Escola de Guerra Naval durante 12, quase 13 anos, e sou licenciada ainda do Brasil nessa posição. Fui professora há 10 anos da UFRJ, professora também do Colégio Interamericano de Defesa, que é parte da Organização dos Estados Americanos, em Washington, onde, inclusive, estivemos juntos quando você ainda estava fazendo sua pesquisa de doutorado lá, recebido pela Georgetown University. Então, é muito legal a gente estar de volta aqui, juntos, e meus agradecimentos novamente ao time do programa pelo convite. A gente que agradece, imagina. Foi um prazer. Eu lembro, quando você fez esse convite, eu fiquei tão feliz. Falei, gente, já cheguei em Washington, já tem evento para ir, já vou conhecer ministros de tal país, oficiais de defesa. Então, assim, a Sabrina me abriu um mundo super interessante lá em Washington. Sempre fui muito solista, sempre me ajudou muito. Então, aqui é a honra toda minha. Eu vi a Sabrina ali na Globo News e falei, gente, eu quero ela também falando aqui no canal. Preciso ouvir ela sobre esse tema, porque é a área dela, né? Estudos militares, segurança internacional. Então, por isso mesmo que eu estou ainda mais feliz com a sua presença. E vou começar trazendo, obviamente, essa questão da Ucrânia, que está deixando a gente virando às noites, de cabelo em pé. Os cabelos brancos já estão começando a crescer aqui de novo. E é justamente relacionado ao aspecto militar. Eu queria muito que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais aspectos quando a gente pensa num conflito entre Ucrânia e Rússia. Porque a gente tem que se questionar alguns elementos. Por exemplo, é uma guerra convencional? É uma guerra limitada? É uma guerra, portanto, total? Quais são os elementos que já estão presentes? Dado aqui, essa gravação acontece depois da invasão da Rússia na Ucrânia e depois também que o Biden afirmou que a OTAN não vai colocar tropas dentro da Ucrânia. Então, algumas variáveis a gente já pode trazer. A questão da OTAN do lado de fora, não assumindo, portanto, uma postura de defesa da Ucrânia, justamente porque a Ucrânia não faz parte da OTAN e os custos acho que seriam altíssimos com a presença militar, especialmente para um país que acabou de sair do Afeganistão. mais o lado russo, que faz esse ataque como uma forma, na minha percepção, e eu queria que você comentasse também, de pressionar o Ocidente ou de vir até onde o Ocidente, a OTAN, pagariam para ver. E, nesse aspecto, não sei. Acho que o Putin, aparentemente, conseguiu um pouco o que ele queria. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, dessa percepção em termos de qual guerra a gente está falando, de que limitação ela tem ou se não tem nenhuma. É isso, começando a responder a questão de que tipo de guerra é, a gente pode também citar a sua fala última, que é sobre o que o Putin ganhou. E, de fato, nesse primeiro momento dessa mobilização militar em torno dessa invasão, ele parece ter apostado certo dentro da estratégia dele. Porque os ganhos são visíveis do ponto de vista, inclusive, de afastar as chances de diálogo e de conquistar as áreas que ele tanto desejou. Agora, se isso tem uma perspectiva de longo prazo, se isso se mantém tal como agora, que é a dúvida. Eu mesma fico muito na dúvida sobre como tipologizar esse modelo de guerra ainda. Na verdade, é claro que é uma guerra que se mostrou diferente do que se especulou na maior parte da imprensa internacional, no sentido de que não se acreditava necessariamente numa invasão e, sobretudo, do uso de elementos aéreos, sobretudo, aviões, helicópteros. Então, nesse momento, e também não se acreditava que essa invasão fosse ser, em primeira instância, já atingindo uma invasão que atingisse mais do que Donetsk e Luhansk, que eram as províncias separatistas. Então, essa configuração de ser uma guerra de maior amplitude confunde com a terminologia, eventualmente, de guerra total. Eu mesma, a gente que está, você também está virando na TV e em todos os meios, escrevendo sobre isso, a gente é contemporâneo e está tratando de analisar uma guerra ao vivo, é muito difícil a gente conseguir tipologizar e, sobretudo, dizer como isso vai seguir. Se fosse uma guerra total, e é claro que as guerras mundiais são tratadas como guerras totais, porque elas usaram todos os meios e recursos. E há, inclusive, uma área que é uma área cinza, que conflita, naturalmente, com o direito internacional e que faz uso ostensivo de capacidades civis e se mistura, naturalmente, inclusive, com os danos civis. Agora, existem várias tipologias possíveis, dependendo, digamos, da linha que a gente adote. É verdade que a gente poderia dizer que tem características também de uma guerra híbrida, porque a gente tem a guerra anunciada e a guerra que acontece nos campos, a guerra informacional das redes sociais. Então, outras guerras já foram guerras informacionais, mas essa guerra ganha esse conteúdo da disputa de redes sociais e redes sociais próprias, como o TikTok da China e o Telegram da Rússia. Ela também tem características da cyberwar, ou ciberguerra, que é justamente, claramente, um instrumento antecipado dessa guerra. A ciberguerra já tem sido utilizada e, se a gente caracterizar os primeiros ataques como ataques do governo russo de ciberguerra, a gente pode já dizer que o início não foi nem hoje, no momento que se atacou as instalações de governo da Ucrânia. Então, a gente tem uma série de modelos de guerra em curso, mas, pensando aqui em uma outra tipologia que fala não de guerra total, mas de guerra absoluta versus uma guerra que seria instrumental, essa guerra absoluta fala de uma guerra mais irrestrita e menos regulamentada. E me parece que uma das condições que a gente pode ter para analisar essa invasão é, de fato, ela estar fora do escopo analítico do que diz respeito ao direito internacional. Isso quer dizer que existem compromissos claros na Carta da ONU, compromissos em relação à soberania, que ainda é uma soberania vestfaliana, dotada de fronteiras, mas esses compromissos foram assumidos, na verdade, pela União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, e não pela Rússia. Então, a gente tem outros elementos que tocam, inclusive, as regras de engajamento, a configuração de quem são esses combatentes que fazem essa guerra alcançar vários escopos e que, naturalmente, tratam de tornar essa guerra mais irregular, mais irrestrita e, talvez, até em direção a uma guerra absoluta, embora não total. Nessa configuração desse modelo de guerra, para onde se está indo, acho que há sempre aquilo que dota o processo de dissuasão, que é o quanto dessa linguagem pública dos chefes de Estado e dos chefes militares importam um ao outro, ou seja, a teoria dos jogos mesmo, aquele comportamento que é baseado na especulação do comportamento do outro. E a gente viu que isso, quando aconteceu ao longo da história recente, inclusive na crise dos mísseis, isso foi altamente arriscado para a humanidade. A gente não está falando só de teoria da decisão, porque a teoria da decisão é aquela que implica nas decisões baseadas nos seus elementos, ou seja, no posto militar, nas suas capacidades. A gente está falando de teoria dos jogos, que é aquela que diz sobre especulação do comportamento do outro. Talvez boa parte do Ocidente tenha se comportado em relação a expectativas menos agressivas em relação a Putin do que hoje ele exprime. E talvez essa violência que exprime o conjunto de ataques naturalmente deixe o Ocidente sem muita alternativa imediata. Eu acho que, do ponto de vista militar, a gente tem no nível tático uma guerra que, alavancada pela Rússia, nesse caso, porque fez a invasão e a inserção numa fronteira soberana de um Estado democrático constituído etc., alavancando essa guerra por meio de ataques aéreos de drone e guerra eletrônica. A guerra eletrônica incluindo a ciberguerra, mas também incluindo a guerra que impede os meios e radares e ataques aos radares de detectarem as capacidades que eles estão dispondo na fronteira, antes da fronteira e depois da fronteira. E existe essa guerra que é em solo, que é de artilharia. Essa guerra que acontece como guerra aérea me gera ainda dúvidas, porque tanto eles podem fazer uso das capacidades de navios, que podem se posicionar em especial no Mar Negro, quanto eles poderiam usar capacidades terrestres, que inclusive poderiam estar disponíveis por meio da fronteira da Bielorrússia, ou Belarus, como se corretamente fala hoje, se nomeia hoje. Então, essa guerra de artilharia, e falando já de uma tipologia de nível tático, me parece que é a guerra mais expressiva, porque ela é encaminhada por meio de meios e tanques que jogam foguetes e mísseis, mas é uma guerra que pode ser detectada dependendo dos equipamentos que dispõem os ucranianos em cada uma das regiões. Essa guerra de artilharia se torna menos visível. Recebi um vídeo recente, que a gente não sabe nunca se é ou não é um pronunciamento verdadeiro, mas parece ser um pronunciamento de um oficial-general russo que diz que eles não fizeram nenhum tipo de ataque aéreo, que todos esses ataques aéreos teriam sido feitos pelos ucranianos. Então, pesa, além de toda a tática e as operações envolvidas, e cada uma delas em cada região, então operações de fronteira são de um tipo, já a operação de Kiev já é de outro tipo, pensar as operações que estão acontecendo tanto em Odessa quanto no porto, em especial no porto de Mariupol, que é no mar de Azov, que é uma pequena baía, digamos, dentro do Mar Negro, fechada pela Crimea, do lado esquerdo, e do lado direito, na fronteira russa. Então, esses ataques são diferentes do ponto de vista tático-militar. Agora, para além dessa questão do modelo de ataque, existe aí toda uma guerra de informações que quer, naturalmente, qualificar os ucranianos como grandes provocadores e qualificar a NATO, a OTAN, o ANATO, como a gente diz aqui em Portugal, como também a grande responsável pelo escalonamento da crise, dado que, é verdade, uma série de outros atores do leste europeu foram incluídos, e isso diminuiu as chances de que a resolução 2202 da ONU de 2015 pudesse realmente entrar em aplicação, justamente porque das exigências russas à inclusão de que não houvesse mais esforços para países do leste europeu entrarem. Então, nesse sentido, todas as operações de bandeira falsa, todas as operações militares podem estar vinculadas a operações de bandeira falsa, em que as acusações de ambas partes tornam esse cenário ainda mais confuso para a gente. É, nunca facilita uma vida do internacionalista, né? É impressionante. E eu gostei muito da sua colocação no que você disse em relação às dificuldades da tipologia. Eu fiz um tweet ontem em que eu falei justamente isso, gente, não é uma guerra total. Faltam elementos para que se chegue a uma guerra total. É uma operação que a gente, aí, para definir como ela vai ser colocada, a tipologia, a gente precisaria se debruçar sobre isso. E aí a gente falava muito assim no Twitter, gente, calma, não é uma questão de não se importar, mas é um momento de não fazer sensacionalismo. Não é caso de terceira guerra mundial, como as pessoas estão falando. Não é o caso de uma guerra aberta, pelo menos a partir do que a gente já percebeu, no momento não. Existem certas limitações ali, territoriais, específicas, que são feitas em relação a esse conflito. Eu gostei demais, então, quando você colocou isso. mostrou que a questão da limitação da guerra, da restrição ou da guerra restrita, são muito mais interessantes para a gente aplicar do que necessariamente olhar para a guerra total. A partir disso, a gente pode até se questionar. Seria esse, talvez, então, o novo método, se a gente pensar, por exemplo, no caso da Crimeia, agora, nas duas outras províncias separatistas, o método no sentido de que ele incentiva grupos separatistas, e, a partir disso, ao invés de ter que acusar alguém de uma orientação militar ou de usar de artifícios militares, ele simplesmente espera com que essas repúblicas se autodeclarem russas. E, a partir disso, ele simplesmente diga que defende a soberania de repúblicas reconhecidas pelo Estado russo. Você consegue perceber, talvez, a Sessão de Cadebico que ele armou para os ocidentais? O que você acha disso? Pois é, eu acho que sim, porque, dentro dessas tipologias possíveis, a gente vai ter que levar um tempo, exatamente como você falou, para angariar ou recolher todos esses elementos e perceber qual é, de fato, a dinâmica, e talvez seja uma nova dinâmica, que envolva um pouco de todas essas guerras, a guerra restrita, a guerra irregular, a ciberguerra, a guerra eletrônica, e também o que se chama de proxy war. E essa proxy war, que é aquela que envolve grupos separatistas, opositores, dentro de regimes exógenos, a favor de regimes exógenos das regiões eventualmente soberanas. Então, a ideia fundamental de perceber qual é a tipologia de guerra é também tentar entender quais são as estratégias para que se evite o alagamento do conflito. E a minha dúvida, Lucas, é justamente quais são os instrumentos que se tem, porque no não envolvimento da OTAN, você falou muito acertadamente a questão dos custos, a guerra envolve custos, só mobilizar, tirar um navio de um lado, botar no outro, mover submarinos, são 70 que os russos têm hoje em direção, por exemplo, ao próprio Mar Negro, e depois a mobilização de 100 batalhões para a fronteira. Então, aparentemente, tem quase 70% dos homens voltados para essa fronteira, recursos, bilhões de orçamento, de defesa em dólares. Então, a sustentabilidade, na terminologia militar, que se usa doutrinariamente, eles usam o termo sustentabilidade como dias em que se pode manter a guerra, porque a guerra é muito custosa. E essa sustentabilidade leva a crer que os danos são muito altos, dada uma visão geral dos analistas de que a sustentabilidade parece ser muito grande. Ou seja, não haverá reação imediata, porque a Ucrânia não terá o aporte de tropas da OTAN, ou de, pelo menos, não agora. O estado de defesa em que se posicionam os outros estados da fronteira da Ucrânia é só um estado de defesa e um estado de municiamento dos ucranianos. Os embaixadores, a embaixadora recentemente aqui, eles falam na necessidade de aporte de pessoas, recursos e armas, e eles estão, inclusive, chamando aqui o apoio português, a gente tem uma comunidade ucraniana enorme, assim como tem de russos. O caso português também é bem específico, porque Portugal é, claro, um membro da OTAN, um membro da OTAN, é um membro da União Europeia, faz uma interface bem interessante, porque, como vocês sabem, Portugal tem a Ilha dos Açores no meio do Atlântico, a Ilha dos Açores tinha uma base militar relevante, essa base, todos os investimentos militares dos Estados Unidos foram retirados, na era Trump, da base dos Açores. Portugal começa uma iniciativa bem interessante agora, chamada Atlantic Center, e ele quer aproximar investigadores de todos os países do Atlântico e também ser uma espécie de junta interamericana de defesa, colégio interamericano de defesa, para depois se tornar uma escola diplomática e uma escola de solução de controvérsias. Isso seria muito interessante na área do Atlântico, eu estou citando isso, porque Portugal começou a ter um certo papel, apesar de ter retirado, isso foi muito ruim para a economia dos Açores, por exemplo, ter sido retirado dessa visão estratégica americana para o Atlântico, Portugal tem dois elementos fundamentais, a entrada de cabos submarinos muito, muito relevantes para as comunicações entre as Américas, sobretudo, e a Europa, isso quer dizer comunicações financeiras, incluindo os bancos, incluindo todas as circulações de mercado, que são objeto das sanções, inclusive, e, além disso tudo, a iniciativa do Atlantic Center que reúne tudo isso. E aí, esse é o Portugal da política externa. Mas existem relações, outras, que são as relações com a comunidade ucraniana, com a comunidade russa, e coisas do tipo que aconteceram, acho que, em 2020, início de 2021, ou início de 2021, há alegações de que a Câmara de Lisboa, por exemplo, entregou ativistas russos anti-Putin para o próprio governo Putin. Isso por conta das relações do Partido Socialista, que hoje ganhou as eleições também. Então, há uma série de relações confusas que envolvem os partidos políticos, e, então, o Partido Socialista vai a público agora dizer que ele condena a invasão. Então, são todas as ações que implicam numa questão doméstica muito singular dentro dessa esfera que é múltipla, ou seja, Portugal como ator na União Europeia, uma União Europeia que estava afastada do projeto da OTAN desde que os franceses perderam o contrato submarino na Austrália, depois agora uma possibilidade de uma nova ou de uma reinvenção da OTAN a partir da crise da Ucrânia, o que ressignifica esses laços de alguma forma e mais uma posição ainda militarmente dúbia, ou seja, o que se vai fazer? Então, Portugal, por exemplo, já está enviando pessoas e militares para a Romênia. Então, como que esses países vão se comportar no curto prazo? Porque no curto prazo, a gente tem a reunião da União Europeia para o primeiro de março, a gente tem algumas tratativas já no Conselho Europeu, mas a gente não tem nenhuma atividade imediata militar que possa contornar essa crise sem que seja sob única e exclusiva a responsabilidade dos ucranianos. Então, nesse caso, existe uma população muito vulnerável a toda essa movimentação militar e muito pouco a se fazer, por essa razão que a gente acha que a Rússia, de fato, tem ganho essa guerra que começa com discurso e acaba com essa intervenção militar. Sim, achei bem interessante o exemplo de Portugal, como que um país relativamente pequeno, que supostamente não tem pretensões geopolíticas, ele se reforma nisso aí, ele reconstrói seu papel dentro das instituições, mas olhando também para um aspecto de política externa próprio. Vendo o que a OTAN, portanto, não fez, seria interessante imaginar que talvez outros países viessem a buscar alternativas mais peculiares, mais específicas, que façam sentido dentro da sua condição geopolítica. Então, eu acho que esse adendo, eu não sabia, eu achei superinteressante, mostra para a gente como que os laços da OTAN hoje em dia talvez não estejam tão estreitos, igual Biden coloca, igual europeus tentam reafirmar que existe uma parceria nos Estados Unidos da Europa. Eu achei interessante. Exatamente. Sabe o que eu pensei? Por exemplo, eu estava analisando os tipos de armamentos, de mísseis, que eram os supersônicos, e eu estava tentando entender quais eram as diferenças, porque eu vi algumas pessoas chamando, uns especialistas, uns militares chamando de antibalístico em alguns relatórios, e não estava entendendo essa configuração que a gente está o tempo todo. Não, mas como eles não são balísticos, se eles são supersônicos, eles são rápidos, mas eles não carregam armamento, então a definição de balístico e antibalístico bem caracterizada por questões de tecnologia, pelo fato de carregar armamento, então isso me gerou muita dúvida, eu estava estudando o principal míssel supersônico que entrou em atividade é russo-indiano, e isso coloca uma questão muito central, que é, e as parcerias da OTAN extra-OTAN. Então, qual o papel da Índia? Qual o papel? A gente está falando de uma Índia que também estava criando uma infraestrutura no Afeganistão, um aporte e suporte dos Estados Unidos. Então, como ficam os projetos bilaterais ou multilaterais que envolvem outros atores com um grande significado geopolítico para essa questão, ou seja, essa divisão, o próprio Brasil se posicionou primeiro com uma carta diplomática, depois o Mourão foi a público dizer que o Brasil não é neutro. Então, essas conexões da OTAN ultrapassam essa matéria. Eu publiquei um artigo com o William Moreira há dois anos atrás, foi um estudo que a gente fez sobre as repercussões do catálogo da OTAN. E o catálogo da OTAN, que é chamado assim, Nature Catalog, ele é um grupo de trabalho, a C135, e tem outros, em que o Brasil foi convidado a participar. E isso aconteceu lá no início dos anos 2000, o Brasil foi adequando a sua base industrial de defesa segundo os parâmetros desse catálogo. Então, o Brasil foi adequando e mesmo quando o Brasil comprou, por exemplo, helicópteros para o Sul, ele comprou helicópteros russos e isso parecia estar dentro do âmbito do BRICS ou de alguma coisa assim, mas, na verdade, isso também estava dentro do âmbito da OTAN, porque os russos participaram do catálogo. Quando os russos são expulsos do catálogo e, portanto, das negociações, houve uma série de substitutos, porque o catálogo justamente visa criar capacidades distribuídas por todos os membros e membros, e membros amigos, digamos, e membros associados ao catálogo, que não são membros da OTAN, mas que são membros do catálogo, e que começam a padronizar a sua base industrial e a sua produção para compras, para que, quando falta um item de um país, que ele possa comprar pelo outro. Então, os itens russos foram substituídos progressivamente por outros países do sistema da OTAN, e o nosso argumento naquela ocasião era de que o Brasil, isso era ainda no governo Dilma, por exemplo, acho que quando a gente publicou não tinha, não era o Temer sequer, mas era uma movimentação interessante, porque foi por meio do catálogo da OTAN que o Brasil depois virou vendedor dentro do sistema OTAN, ele mudou de tier, de camada, e ele conseguiu atrelar o pessoal da UNASUR, ou seja, os atores da UNASUR. A Argentina depois pede para ser tier 1, o Chile pede para ser tier 1, tudo via Brasil. Assim aconteceu com os PALOPs, com os países de língua portuguesa na África também. Então, a inserção do Brasil no catálogo da OTAN foi um mecanismo de cooperação Sul-Sul e de inserção da própria região e da própria África. Então, o que não era intuitivo e não parecia ser. O Brasil depois entra no ciclo de vida de produtos da OTAN e participativamente desse grupo de trabalho. Então, há outros membros e a Índia é um deles, a Ucrânia é outro. Então, a Ucrânia começa a participar do catálogo por meio do catálogo do sistema da Romênia ou da Bulgária. Agora, estou confusa se é um ou é outro, mas, enfim, é por meio de um dos sistemas. Então, às vezes, o país, dentro do catálogo, gera um sistema, sistema eletrônico mesmo de base próprio que é autorizado ou certificado pelo sistema do catálogo. e aí você participa daquele mesmo software e a sua base industrial vai ser cadastrada dentro daquele software. Então, a Ucrânia, de fato, tem uma inserção por meio desses países, recebeu e tem recebido armamento por meio da Letônia, Estânia e Lituânia e por meio da Polônia também. Os armamentos que foram, inclusive, dados à população, eu não sei se não treinada, mas pelo menos de militares reservistas e da Ativa, além dos da Ativa, esse armamento que foi dado é tanto um armamento francês quanto também da Saab, da Suécia, com quem a gente no Brasil tem relação e são armamentos que são portáteis, que as pessoas podem carregar e eles lançam mísseis pequenos que vão diretamente nos tanques de artilharia. Então, essa guerra de artilharia, então, quando a gente fala assim a Segunda Guerra, a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheira, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de blitzkrieg, que é uma tomada rápida e que, na tradução, seria uma tomada leve e rápida. Então, esse modelo a gente ainda não tem muito claro, mas o que a gente tem claro é que o Ocidente parece não ter, por meio dos dois grandes elementos, ou seja, a cooperação, organização para a cooperação em defesa e dentro da União Europeia ou dentro do continente e, do outro lado, a própria OTAN. Então, a gente não vê instrumentos eficazes para, digamos, limitar essas ações militares, pelo menos, no curto prazo. As sanções são certamente um mecanismo de longo prazo e eles têm uma sustentabilidade a despeito dessas sanções que podem ser relevantes por um tempo suficiente para criar muitos danos, danos de infraestrutura e danos de pessoas. Eu pensei isso também quando vi a declaração do próprio Biden e os jornalistas reagindo em que eles perguntavam mas como assim é só isso? Mas, longo prazo, e agora? Não vai ser feito nada? Porque, como você disse, até no longo prazo isso começar a gerar efeitos que possibilite uma barganha diferente daqui a agora, o estrago já está feito. Ou vai ser a anexação ou vai ser esse jogo que é feito em relação aos separatismos ou vai ser um Estado completamente fragmentado dividido entre dois lados. Enfim, a Ucrânia vai sofrer do mesmo jeito. E aí, você falou dos parceiros extra-regionais ou de outros parceiros que a gente às vezes não leva em conta. Eu pensei muito na Turquia. Como você vê o papel estratégico da Turquia em um momento em que ela faz parte da OTAN, ela controla dois estreitos, Bóspero e Dardanelos, e, além de tudo, vinha tendo alguma relação com a Rússia nos últimos anos. Essa relação com o ocidente da Turquia vem se enfraquecendo, está esfriando um pouquinho. E aí, como é que fica? É bem lembrado, porque eu mesmo estava lembrando dos exercícios russos, dos exercícios russos na área da Síria, não esquecendo que a Síria dá para o Mediterrâneo Oriental, logo abaixo da Turquia, e a militarização da zona do Mar Negro e dessa região da Síria, que são justamente o entorno estratégico da Turquia. Enquanto isso, a Turquia, do Endorgan, só se afastou dos potenciais parceiros da OTAN. Então, o controle dos estreitos e o acesso do Mar Negro para o Mediterrâneo é essencial e esse controle não é só o controle marítimo, mas também o controle do espaço aéreo. Me parece que, sem esse controle do espaço aéreo, turco, inclusive, não seria possível criar ou, pelo menos, redimensionar as estratégias anti-ataque dos russos se elas vierem ou quando elas vierem pelo mar. Quando elas forem feitas por Odessa, por exemplo, na área de Odessa que foi já bombardeada ou quando elas forem feitas pelo porto de Mariupol que já foi destruído na região do mar de Arzóv. Então, eu acho que a Turquia precisaria se pronunciar, ouvir o colde que a Turquia deveria se pronunciar, ou seja, alguns chefes de Estado já citaram que sem apoio da Turquia amoldava a Romênia no Sul estão muito vulneráveis, mas eu acho que não haverá nenhum tipo de ação da Turquia imediata que possa significar um prejuízo objetivo aos russos na estratégia imediata deles. Então, ela pode ser um fiel interlocutor, embora o diálogo esteja muito desgastado por conta dos compromissos que foram. A gente tem, a gente sabe que o Cesar Fogo teve inúmeros descumprimentos, alegadamente os russos dizem que os descumprimentos primeiro foram dos ucranianos, primeiramente, mas tendo em vista a possibilidade da Turquia intermediar esse processo, ainda assim, mesmo com desconfiança em relação aos compromissos que não foram cumpridos, pode ser que haja uma melhor saída do que as que estão postas na mesa. Então, me parece que por meio das autoridades da Alemanha, da França ou outras, isso não sucederá bem. Uma das coisas que eu podia citar aqui, que eu acho que você podia também comentar, é que eu, por exemplo, eu estava ouvindo sobre uma mobilização chinesa em direção a Taiwan. ou seja, no momento que o mundo está voltado para a Ucrânia, que haveria uma mobilização em relação a Taiwan e que a Austrália já estava movendo meios. Isso pode ser só uma mobilização temporária, pode ser por conta de se afastar da crise, mas sucede que a China também tem um papel diligente. Então, temos a Turquia bem perto do território, temos de alguma forma também a zona do Oriente e naturalmente de Israel, mas a gente tem a China que apoia e apoiou boa parte das indagações russas por meio do Putin, mas que se mostrou contra a invasão no sentido de apoiar o diálogo. a própria China que teve durante a Guerra Fria problemas de ocupação na área ali acima da Mongólia, à direita da Mongólia de fronteira com os russos, mas que ultimamente criou um grande eixo de cooperação inclusive da One Belt on Road, do cinturão da seda, novo cinturão da seda e eu acho que esses são atores que precisam ser trazidos, assim como na Guerra do Afeganistão e na crise do Afeganistão é preciso questionar qual o papel do Paquistão nessa matéria, como é que vai ficar a Índia, qual é o papel dos países que se apoiam e qual é o papel da China inclusive em relação ao Afeganistão, então acho que esses outros atores extra-regionais precisam se posicionar porque são talvez deles que derive a melhor fonte de resistência às incursões militares russas. Eu enxergo essa possível movimentação da China enquanto talvez uma percepção de que isso é possível ou pelo menos de que se isso for feito não sofrerá uma influência tão grande dos americanos ou da OTAN ou de quem quer que seja em razão de uma resposta talvez aquém do que a China e a Rússia imaginariam que ocorresse no caso da Ucrânia. Então, uma vez que o país não aceita uma vez que a Ucrânia fica sozinha na verdade na prática é isso que aconteceu a movimentação é para defender os parceiros não a Ucrânia. Exato. A diferença é que Taiwan tem tratados de fato de defesa e acordos nesse sentido, não é isso? Sim. Sim, exato. Então, assim, eu só fico pensando que é claro que eu não acredito que agora essa guerra tem uma proporção de uma guerra mundial como a gente como se falou muitas vezes e é o medo naturalmente todo mundo se pergunta qual é a repercussão disso para a nossa vida ordinária para a segurança das nossas fronteiras mas a gente já tem nacionais de toda parte absolutamente envolvidos hoje mesmo de manhã entrei em comunicação comigo a professora de alemão do meu filho que é uma professora russa cuja família está na Alemanha e ela morava em Portugal e ela falou eu preciso ir vou encontrar minha família a gente não sabe como vai ser porque as sanções também abatem essas famílias despatriadas que precisam fazer circular recursos entre as partes então boa parte dos ucranianos nós temos famílias que estão também na Rússia e vice-versa então esse trânsito de recursos de modo geral esse impedimento de trânsito de pessoas as barreiras logísticas para que as pessoas passem as fronteiras a ausência de segurança de corredores humanitários o atingimento de populações civis por meio de bairros residenciais e talvez o hospital isso tudo coloca questões sobre nós que estamos voltados para a solução pacífica de controvérsias questões que são muito distantes de qualquer medida eficiente ou ferramenta de solução pacífica de controvérsias e esse é o grande medo ter um líder e aí os ucranianos vão ao público e dizem nós somos um país pacífico e nunca atacamos ninguém não sequer fizemos uma guerra eu estava ouvindo um comentarista que é medievalista aqui na rádio portuguesa e ele explicou com muito detalhe e eu não tenho essa visão detalhada desse processo medieval que começa no século 3 e acaba no século 16 e que tem uma sucessão de invasores onde os primeiros grandes invasores que formaram de fato uma unidade de alguma forma étnico-cultural são suecos que são caracterizados como vikings e que são chamados na região como russos e daí vem os russos olha que loucura então os russos na verdade são os ucranianos originais que vem da Suécia então esse é o embrólio e aí logo depois eles são invadidos de alguma forma seguidamente por mongóis e depois por tártaros e aí os tártaros já se caracterizam como uma etnia própria e essas divisões étnicas já acabam configurando que também depois é uma migração em massa para a Rússia e isso se confronta com o Império Otomano Turco-Otomano mais recentemente nos últimos séculos então é desse período que está retratado por ele então é tudo tão complexo a gente vai puxando esse fio vai tentando entender qual é a identidade dessas pessoas o que elas desejam como identificar o que elas desejam eu estou aqui em dois grupos do Telegram um chamado Ucrânia 24 por 7 dá um trabalho danado tem que ficar puxando traduzindo cada mensagem e o outro chamado Newsroom alguma coisa assim e eles estão tratando de notícias em russo mas dentro da Ucrânia um deles tem 3 mil e poucas pessoas o outro tem 440 mil pessoas e 440 mil pessoas num grupo de Telegram mas eu fico imaginando um WhatsApp com 440 mil pessoas que é o que a gente está mais acostumado e é muito difícil a gente detectar ou diagnosticar o que que são aquelas imagens então você tem reaproveitamento de imagens de territórios distintos épocas distintas guerras distintas agora a gente tem uma zona que ainda não foi desnuclearizada que é Chernobyl ou Chernobyl e que foi tomada eu ainda não compreendi perfeitamente como pode ser uma tomada então tem tantas dúvidas que de fato a gente que trabalha com solução pacífica de controvérsias e tentando pensar os mecanismos que estão na mesa disponíveis diplomáticos sanções que possam dirimir digamos as vontades e limitar as vontades porque o que não é o direito internacional e o que não é a política internacional se não dirimir e diminuir vontades individuais em benefício e da razão coletiva mas é difícil observar qual seria essa razão identitária ucraniana original como ela é formada em todo esse território e como é possível preservá-la dentro dessa conjuntura de ataques a primeira impressão que fica portanto depois disso tudo é a gente vai ter que voltar em vários vídeos em vários momentos para conseguir explicar todos os fenômenos relacionados energia geopolítica identidade importâncias vai demandar demanda um esforço muito grande da gente demanda porque a gente como analista isso é legal porque o espaço que vocês têm não é só o espaço da análise é o espaço também de explicar as condições em que a gente está fazendo isso e o que a gente pensa como premissa então a gente pensa nossa mas a gente sabe que existe uma dependência e se houver uma interferência na Nordstrom mas espera aí a Nordstrom é uma empresa suíça mas ela é uma subsidiária da Gaspron então você vai puxando esses fins e entendendo melhor essa dinâmica daí eu vi que em 2022 os Estados Unidos viraram de fato o maior produtor de gás liquefeito e eu pensei eles devem ter uma reserva então de gás liquefeito para cumprir quanto são os 40% desse gás que a Alemanha por exemplo faz uso e em segundo lugar a Finlândia e aí eu fiquei tentando calcular para ver se dava para cumprir com o excesso de produção americana quer dizer são muitas variáveis que a gente tem que levar em conta toda hora a cada minuto isso pode mudar e a gente precisa estar atento a todos esses fatores porque é muito tudo muito inexato e irregular como exatamente essa guerra se configura né bem lembrada exatamente fechou bem ou seja pessoal segue a Sabrina nas redes sociais acompanha ela nas milhares de participações que ela tem maravilhosas que eu adoro estou sempre de olho vai seguindo a gente a gente vai compartilhar thread vai compartilhar os amigos é para isso que serve o canal para a gente criar uma grande rede de pessoas com pensamento sofisticado que tem intenção na divulgação científica que tem interesse portanto em democratizar o conhecimento e mostrar os problemas por trás disso tudo né então Sabrina as portas estão abertas está sempre bem-vinda vai ser um prazer recebê-la novamente e obrigado por ter despendido um tempo grande para você conversar com a gente que eu sei que está no fuso horário eu sei que você já deve estar aí morrendo de sono então desculpa e obrigado eu que agradeço Lucas um beijo em você um beijo na Fernanda muito feliz com o projeto de vocês sou uma entusiasta dessa geração e estamos juntos seguimos trabalhando e trocando informações porque a gente faz parte de um mesmo núcleo que está tentando entender essa crise e quem sabe alertar as pessoas que de fato podem ter papéis intervenientes relevantes para a diminuição das chances de conflito ou de continuidade perdão do conflito perfeito um beijo a todos beijo e inclusive vou pedir para vocês aí nos comentários colocarem a hashtag volta Sabrina para ela voltar mais vezes para conversar com a gente aqui segue a gente nas redes sociais chama a gente a gente adora interagir com vocês e a gente se vê em breve com mais vídeos sobre Ucrânia porque esse assunto ainda vai render bastante beijo gente tchau tchau